Valoriza o árbitro, a saída de bola pertence ao volta redonda que chega aqui pelo lado espinho, camisa número 11, o atacante que cai aqui pela meia esquerda, o Gabi já recuperou, já levou uma trombada ali no meio de campo, o Gabi e o lançamento na frente era para o Pedro e está sentindo, olha não deu um minuto de jogo e o Gabigol tomou uma pancada muito forte, parece ter sido aquele tuxo e nada do Gabigol receber a autorização do árbitro para voltar e agora a partida está paralisada. É normal isso Ricardo, essa demora? Não, muita demora, eu acho que num momento como esse o quarto árbitro tem que dizer, olha entra em campo e segue o jogo. A bola sobra para o Wellington Silva, ele mete de novo na área, tentou o toque de cabeça, apareceu para afastar ali sem brincadeira o Fabrício Bruno, toda a tensão com o Lelê na área. Muito, jogador de área faz muitos gols e principalmente... A Ita está pedindo o Gabi, recebeu, ele pode até bater de canhota, bateu cruzado, amorteceu com tranquilidade dessa vez ali o Vinícius, o Vinícius que tomou hoje a vaga ali na raça, bonito Alex Vinícius domina. E aí ó, para matar a jogada, o Fabrício foi e fez a falta em cima do Lelê. A gente vê uma dificuldade ainda do Flamengo nesse setor, principalmente quando o Flamengo tem a posse do Flamengo, principalmente quando perde a bola, continua com aquele mesmo problema que a gente viu no Mundial e também contra o Palmeiras. Você viu ali o giro na categoria do Ricardinho, ele acabou levando uma pancada na marcação do Vidal, sobrou um braço. Presença do Varela, Varela fez o toque para o meio, sobrou para o Arrascaeta, explodiu na trave, vê de novo o lance. A batida do Varela para trás, o zagueiro pegou errado, a bola explodiu, tentando afastar na primeira jogada ali o Fabrício Bruno. Ela sobra para o Ricardinho, não quebra em cadeira o Gabi, ele tirou a bola pela linha de fundo, acabou cedendo o escanteio para a equipe do Volta Redonda. Olha aí, vou dobrar para o Gerson, ele deu uma acelerada, chegou no corpo, mas o auxiliar aqui pelo lado direito, o senhor Diego Luiz Barcelos, interpretou ali como falta. Do meio campo do Flamengo, do Gerson, indo ali com o ombro nas costas do jogador do Volta, no Pedro, o Gabi está esperando também, chega o Gerson no toque de cabeça e a bola acaba indo pela linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro Vinícius. Mais uma chegada com perigo, aí você vai vendo o Varela, puxou para a perna esquerda, fez a tabelinha, entrou dentro da área. Escapuliu o controle de bola dessa vez, num raro momento de dificuldade de domínio de bola do Arrasco. Posta em você. Olha a pancada de longe. Uma finalização lindíssima do Gabigol de Canhota, na intermediária. Pegou muito bem na bola. Acompanhou ali o Vinícius. Chega por trás no carrinho, mas na bola, segundo a arbitragem, o Arrascaeta. Só que na sequência, teve falta do Davi Luiz em cima do Lelê. O Abidro apontou para cá, para lá, para cá, para lá. Falou, foram vários. Nossa Senhora. O Dudu também não está perdendo a viagem. Ele acabou de tomar o cartão amarelo. Aí ele desce a entrada no Gerson. Perigosa até, por sinal, né? Mas me parece que ele foi na bola. Mas pegou primeiro o pé direito do Gerson, né? Ele acabou de tomar o amarelo. Exatamente. Muito perigoso, muito risco, né? Já que ele tomou o cartão amarelo, segura um pouquinho mais. O Rogério Correio vai ter que levantar ali, de repente, o olhar para esse jogador. Está jogando muito bem. Vem carregando o Lelê, botou na direita, bateu no canto. Gol! É do Voltação! Luizinho, Luizinho depois de um pênalti. Deu penalidade máxima para o Flamengo, o árbitro Bruno Mota Correia. Os jogadores do Volta Redonda vão à loucura com o auxiliar Diego Luiz Barcelos. Aí o Gabigol de pé esquerdo, bateu! Pegou o goleiro Vinícius! Defendeu o Vinícius! Desperte, pênalti o Flamengo no Raulino de Oliveira. E aí tem falta dura do Vidal, ele recebe o amarelo. O Bruno Barra chega ali para pedir uma atuação mais enérgica do árbitro.